Fala meus amigos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos ao canal da Light Designer. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito maneiro, é um vídeo de áudio e é um vídeo de talkback também. Hoje eu vou te ensinar como é que liga o pedal de talkback. E pra isso, a galera da Fresarinha Eventos mandou um kit aqui completo pra gente, com microfone, com mesa de som, com caixa de som. Eu ia ligar as caixas de som aqui, mas eu falei, mano, não vai ter muito sentido se eu ligar essas caixas de som. Porque eu não consigo captar aqui muito bem, então eu preciso ainda ver como é que eu vou fazer essa captação de uma melhor forma pra vocês verem a diferença de canais. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como é que liga e eu vou te mostrar aqui pelos LEDs da mesa, né? Pelo VUzinho que tem na mesa. Então você vai conseguir ver certinho, né? Como é que é a ligação e como é que funciona. E num próximo vídeo eu vou fazer sim, mostrando como é que você vai escutar, né? Certinho. Mas lembrando que o pedal de talkback, ele é pra otimizar 100% da sua comunicação de equipe, equipe técnica, banda, enfim, geral. A gente utiliza um microfone e consegue dividir em dois canais. Então com um clique, você muda pros fones, soltando você tá no PA, fechou? A gente vai usar aqui uma mesa analógica, da Behringer, tá? E vamos utilizar aqui um microfone audio-técnico. Lembrando que o microfone não pode ir Phantom Power. Então já desliguei o Phantom Power aqui da mesa. Isso aqui como é uma mesa analógica e esse modelo aqui você liga o Phantom Power pra todos os canais. Então a gente já desligou e vamos usar o mic aqui da audio-técnica, fechou? Bora pro vídeo então, pessoal. Pessoal, eu tentei posicionar essa câmera aqui que vocês estão vendo da melhor forma possível pra que a gente consiga mostrar tudo aqui. Sei que não tá 100%, mas é do melhor jeito que eu consigo aqui. Pra ficar mais fácil a explicação aqui pra vocês, pra explicar certinho, eu vou usar o cabo vermelho e o cabo preto pra fazer as conexões na mesa. E eu vou usar esse cabo azul aqui, com a marcação azul, pra fazer as conexões no pedal e microfone, fechou? Então é muito simples. Você vai pegar aqui, ó, um cabo. Eu vou pegar o cabo vermelho e vou conectar aqui no canal 1. Então você pode fazer isso aí na tua mesa. Conecta lá no canal 1. E eu vou pegar aqui, ó, e já vou conectar no canal 1 do pedal. Output 1. E aí eu vou pegar o cabo preto, vou conectar no canal 2 da mesa. Espero que vocês estejam conseguindo ver certinho aí. Conectei aqui, ó, cabo preto, canal 2. E vou conectar no output 2. Certo? Fiz essas conexões. Agora eu vou pegar o cabo azul e vou conectar aqui, ó, no microfone. Tá? Conectei no microfone. Nossa, eu vou tentar fazer aqui sem o mínimo de bagunça possível, pra que vocês entendam. Cabo azul, conectar no input do pedal. É fácil de fazer essas conexões, por quê? O pedal, ele é muito intuitivo. Então, é, além do output 1 e 2, ele ser, tem o desenho aqui, né? Que o output 1, ele tá ligado automaticamente com o input. E o output 2, ele vai funcionar só quando você pressionar. É, o microfone, você sabe que é aqui, e aqui você sabe que é o PA. Tá bem intuitivo. Vamos abrir aqui o geral da mesa. Abrir o geral da mesa, pra que vocês consigam ver melhor aqui, essa ligação, ver certinho os LEDs aqui. Eu vou vir aqui no PAN, certo? E no PAN, eu vou jogar um pra direita e outro pra esquerda, certo? Então, o que você vai fazer, na verdade, aí na tua mesa? Você vai direcionar um pro fone e outro pro PA. O aconselhado, né, o que a gente recomenda, é você direcionar o canal 1 pro PA e o canal 2 pro fone. Beleza? Feito isso, eu vou desmontar aqui, ó. E vou... Ei, ei, ah, ah. Eu vou dar um pouco mais de ganho, só pra vocês verem. Chegando, ó. Vou deixar aqui clipando, só pra vocês verem o sinal. Tá vendo que tá chegando aqui, ó. O ledzinho no canal L. Lembrando que eu deixei, assim, eu dei bastante ganho pra que vocês vejam, tá? Então, é só pra vocês verem. Então, o canal L, ó, do canal número 1, tá chegando bem aqui. E quando eu pressiono o botão, eu corto o canal L e já vou pro canal R, entendeu? Então, o que acontece? Quando você faz dessa forma, eu tô aqui no canal L, tô falando com a igreja, com o PA, né? E aí, quando eu pressiono o botão, eu tô falando nos fones. Então, eu corto o PA e vou pro fone automaticamente, certo? Dessa forma que você vai utilizar o pedal de talkback. Lembrando, mais uma vez, que nós ligamos dessa forma, fizemos o pan aqui L e R pra você apenas ver, certo? É você direcionar o canal 2 pro fone e o canal 1 pro PA, fechou? Pessoal, essa aqui foi a forma de como liga esse carinha aqui, que é o pedal de talkback. Lembrando que você que vai direcionar, como é que vai fazer as ligações aí, qual canal vai pro PA, qual canal que vai pro retorno, como é que você quer usar, se você vai usar pro dirigente, pro palestrante, pra quem for, você que direciona. A forma de ligar é essa, você vai plugar os cabos dessa forma, vai achar dessa forma aí na tua mesa. E é isso, espero que essa dica aqui tenha te abençoado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar um comentário e é nóis! Falou, valeu, até a próxima!